Falta para o Santos bater até a intermetear, Elano toma distância, uma certa distância na bola, dando sinais que pode até tentar direto. Goleiro mandou abrir, não tem barreira. Agora chega um só na barreira, Elano partiu para a bola, direto para o gol! 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 Do Santos! A torcida está de branco e a rádio, os rumos traz a emoção! Elano! Elano! É o momento para o Brasil! É hora que a alegria explode o coração! Explode a fiel Santista! O Santos marca o primeiro gol, Elano! Gol! Do meio da rua! Do meio da rua! Um chute poderoso, o goleirão aceita! Castilho vai para a bola, vai mal! Goleirão aceita! O Santos agradece! Elano marca o primeiro gol do jogo! Uma pancada, um chute violento de Elano, do meio do campo! Na cobrança ele falta! Goleiro mandou abrir, ó! Na rede! Elano, o camisão número 8 é bola na rede! Santos! Bola na rede! Lá vem para o ataque o time do Colo Colo! O Miralles domina pela direita! Faz a finta! Vai para a amiga, meteu no comando no ataque! Boa trama! Caiu com o atacante! Pendeu o pênalti! O Giz mandou seguir para lá! Pro gol! É gol! É gol! É gol! É gol! 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 A torcida está de branco e a rata do mundo traz a rata! Paredes! É gol! 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 Colo! O Colo Colo! A torcida está de branco e a rata do mundo traz a rata! O gol do traz a rata! O Miralles! É gol! É gol! É gol! É gol! O Colo Colo vira o jogo em Santiago do Chile! Contra-ataque rápido! Bala para a porta direita! A parede se enfia o cruzamento na área! O Miralles que saiu aqui no meio do campo! Foi na velocidade! Chegou na frente do zagueiro! Para ficar na cara de Rafael! E tocar para a rede! Placar de dois a um! Colo Colo vira o jogo no primeiro tempo! Trinta e cinco minutos no primeiro tempo! Miralles! Camisa onze! É bola na rede! Colo! Colo! Bola na rede! Falta para o Colo Colo! Batei ela ali pela amiga direita! Era um ataque! Toma a posição! Horker! Autorizado! Paredes também levantou! Na grandeira! Bola! para o gol! É gol! Colo! Do Colo Colo! Scott Scott marca para o Colo Colo O Colo Colo faz o terceiro gol do jogo Falta batida, bola para a área O Scott estava lá de cabeça e vizinha para a rede O Scott é uruguaio, é camisa 19 Scott, camisa 19, é bola na rede Bola na rede Olha o peixe Gansson o ataque, puxou, abriu na esquerda Para Neymar, o goleiro segue o filtro O goleiro, o gol, o aberto Para o gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol Gol do centro A torcida está de branco e a rádio O povo traz a emoção Neymar Menino Neymar Triblando o goleiro Rola para a rede Ganso de novo Paulo Henrique Ganso PH Ganso, Ganso Boa jogada pelo comando Robô Fez a finta Levou quando todo mundo esperava que ele fosse abrir lá para a direita O Eduardo estava entrando Um toquinho para a esquerda Para Neymar Na cara do gol O goleiro saiu a finta E com a perda esquerda Rola para a rede Neymar Camisa 11 É bola na rede 3 a 2 Agora para o Colo-Colo Neymar marca Bola na rede Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Obrigado.